Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Quem é de beijo, beija Quem é de luta, capoeira Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Tem homem que vira macaco E mulher que vira freira A nova das capitão Tio pra decamarada E a mamegão Desce mais uma rodada Desce mais uma rodada Desce mais Desce mais Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Quem é de beijo, beija Quem é de luta, capoeira Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Tem homem que vira macaco E mulher que vira freira Com a comandante capitão Tio pra decamarada Desce mais uma rodada Com a comandante capitão Tio pra decamarada E a mamegão Desce mais uma rodada Desce mais uma rodada Com a comandante capitão Tio pra decamarada Desce mais uma rodada Tio pra decamarada Com a comandante capitão Tio pra decamarada É É É É É